Solta o beat aí senhor, obrigada Ó, 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 ó Só putaria mandelada, avançada E aê Didi Jackson Alves, pode lançar que é sucesso cachorro E assim ó, tudo começou com beijinho Cê chupou meu peitinho, putaria avançada Toma, toma, toma a bucetada, toma, toma Toma, toma, toma a bucetada, então toma Eu vou sentar, vou rebolar, vou jogar na sua cara Toma a bucetada e toma, toma a bucetada Solta o beat aí, senhor. Obrigado. Só putaria mandelada, avançada. E aí, Didi Jackson Alves, pode lançar que é sucesso, cachorro. E assim, ó. Tudo começou com beijinho, cê chupou meu peitinho, putaria avançada. Toma, toma, toma a bucetada, toma, 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 toma a bucetada, então toma, toma, toma. Toma, toma a bucetada, toma, 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 toma a bucetada, então toma, 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 toma. Eu vou sentar, vou rebolar, vou jogar na sua cara, toma a bucetada, toma a bucetada, toma a bucetada, toma a bucetada, toma a bucetada.